Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o seguinte, o que nós, canalicultores, tanto iniciantes como aqueles que já tem uma certa experiência, o que nós devemos fazer e o que nós fazemos, para que nós venhamos ter resultados bons, melhores, ano após ano. Então você já sabe, não saia daí, fica comigo até o final desse vídeo, porque você já sabe, você é meu convidado. Pessoal, já começando o nosso vídeo aqui, eu sou o Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores de Canários do Brasil, sejam todos muito bem-vindo. Pessoal, quando nós falamos em final de reprodução, nós estamos no mês de dezembro e normalmente finaliza a reprodução, podendo haver, pessoal, diferença de dois meses de região para região. Então, tem estados, dependendo do clima, se estende a criação por mais até janeiro, outros até antes, separam os casais. Pois bem, eu aqui, pessoal, confesso a vocês que estou com poucos casais, já separei alguns, que já, para eles, já terminou a reprodução, mas eu vou ir no mês de dezembro com esses que estão reproduzindo. Pessoal, eu achei bem fazer esse vídeo, esse bate-papo em relação a esse assunto, porque, pessoal, no final da reprodução, tanto para quem é experiente, já cria bastante ano, ou quem está iniciando, é momento de nós fazermos uma análise, né? Essa é a palavra correta, uma análise de tudo o que aconteceu durante o período de reprodução do nosso canarinho, beleza? Analisar os casais que deu certo, os casais que não deram certo, né? Canários que têm desvio de comportamento, não tratam dos filhotes, né? Outros têm o costume de matar o filhote ali com delicade, beleza? É a manejo que resolva, tipo, canário que não trata do filhote. Então, se você fazer o manejo usando ama seca, vai ajudar. Então, você já vai ter que saber se você vai ficar com esse pássaro, que ele tem essa característica. Então, por isso que é tão importante nós fazermos uma análise do nosso plantel, né? Porque na criação, o pessoal é assim, nós unimos os casais, preparamos os casais, aí tiramos os filhotes, depois nós separamos os filhotes dos pais, depois a gente classifica os filhotes. Se você participa de campeonato, você vai classificar os pássaros com aquele que melhor chega aos estandardes da raça, né? Que você cria, se é de canto, se é de porte, se é de cor, né? Eu sempre digo que o canaricultor tem que ser juiz dos seus próprios pássaros, beleza? Então, se você cria um canário vermelho, de cor, de cor vermelha, vamos supor, né? Canário de cor, né? Então, você tem que saber qual que é o estandard, né? Da fobe, pra quê? Pra você separar a melhor espécie, que chega a melhor forma possível aquela cor, beleza? Lembrando que mesmo que o filhote ainda não trocou de pena, não dá pra saber ainda, né? Mas, assim, qual vai ser a evolução, né? A pássaros que nos surpreende, tá? Mas, normalmente, já pra ter um critério de avaliação, já dá pra saber mais ou menos, ó, Esse canário que vai ser bom Quem cria já há bastante tempo determinada raça Vai criando esses macetes que facilitam na hora de separar os filhotes, beleza? E também nós fazemos a classificação dos filhotes que vai ser futuras matrizes, beleza? Certinho? E, pessoal, pra gente fazer isso aí, a gente usa alguns critérios de avaliação, né? Dos pássaros Eu quero deixar bem claro, pessoal, que é o seguinte Independente se você cria canário de raça ou não, se você participa de campeonato ou não A escolha de matrizes sempre tem que ser, pessoal, dado prioridade Aqueles pássaros que não foram tratados devido a nenhuma enfermidade, né? Pássaros que já nasceram fortes, são mais robustos, né? São mais fortes, então, tente priorizar isso na hora de você separar as suas matrizes Separar aqueles pássaros que são mais ativos, são mais grandes, mais graúdos em relação aos outros irmãos, né? São mais, vamos supor, que não precisou passar por nenhum tratamento com antibiótico ou com outro medicamento Dá pra andar com esses pássaros Depois vai a criação dos filhotes, separação dos filhotes E a gente vai classificação dos filhotes Pessoal, eu quero dizer pra vocês A separação de uma boa matriz começa desde o filhote Onde você bate o olho ali, né? Aquele olho clínico, né? E você fala, esse aqui tem propriedade pra ser uma boa fêmea Um bom macho Então você já separa ele, pessoal, né? É, pra, né? E o tratamento começa assim Não é na época de reprodução que você vai trabalhar o pássaro Não, é desde o início, né? Com a boa alimentação, né? Separando ele ali dos demais, beleza? Então, pessoal É... Na hora também de você separar os seus pássaros agora, né? Você separou tanto pra campeonato ou pra ser matrizes, né? Fora isso aí, pessoal Nós temos que fazer um análise do que ocorreu Durante a reprodução do nosso canaril, né? E pra esse análise dentro do canaril Nós incluímos, pessoal, que é os três, né? Três aí... Três... Fundamentos, né? Que faz parte da vida na Terra Que é genética, alimentação e ambiente Esses três, pessoal, andam juntos Então, tem que ser... Os três andam, vamos dizer, com mãos dadas, tá? Em relação à genética, pessoal Quem cria canário de raça, com raça definida, né? Ele tem que escolher aquele canário que expressa melhor a cor ali Você já vê que é uma genética boa, né? Já nasce um pássaro diferenciado, né? Então, isso aí inclui a genética E nós... E, pessoal, no meu caso, eu também Crio pássaro sem raça definida, tá? Isso não quer dizer que tem que ser pássaro pintado Não! Eu crio canário vermelho, né? Só que, pessoal, como eu não dou ainda o pigmento Eu já falei em outros vídeos que eu não considero meus pássaro como de raça Mas eu sempre procurei melhorar a genética do pássaro, né? Melhorar o tamanho, a plumagem, né? Como ele demonstra a intensificação da cor natural dele, né? Isso inclui a genética Aliás, a genética está em tudo aquilo que tem vida, né? Desde a vegetal, né? Tem a genética, tá? E, pessoal, se você já é canário-cultor e você está pensando em Eu quero participar de campeonato, eu quero fazer parte de um clube Maravilha! Parabéns! Show de bola! E incentivo também, né? A pessoa que quer fazer parte Por quê, pessoal? É... Tem que tirar o chapéu pra galera aí que cria canário de raça Que teve todo um trabalho voltado Pra criar um pássaro com uma determinada característica, né? Então, tenha o seu valor também E se você quer, pessoal Uma dica que eu deixo aqui pra você É que você adquira pássaro que tenha uma genética De um cara que já tem uma história na canário-cultura, beleza? E, pessoal, muitas das vezes as pessoas acham caro um pássaro com uma determinada genética, né? Seja na classificação de canários de cor, de canto, de porte Mas, pessoal, o canário caro pra mim é aquele pássaro que não dá resultado, tá? Pássaro que não dá resultado é pássaro caro, tá? Mas se você compra um pássaro, uma matriz boa Você tem a certeza que ele vai dar bons frutos pra vocês É claro, pessoal, que nem todo campeão gera canário-campeão Só que uma coisa você tem que saber disso O campeão pode não gerar campeão, mas gera canários bons, né? E você fazendo esse vínculo de canários bons Tem uma grande porcentagem no meio de sair canários campeões Agora, canário ruim, da genética ruim, né? Canário definhado, problemático, pequeno Ele não tira canários bons nunca A tendência é tirar pior do que ele, tá? Então, tem gente que eu vejo usando a justificativa É, mas pássaro campeão Não quer dizer que vai trazer óbvio bom Mas você vai ter uma genética boa, né? Então, você que tá querendo iniciar Fazer parte de um clube Quer participar do campeonato Comece com o pé direito, tá? Compre pássaro que tenha, né? É... Que tenha já um trabalho em volta, né? Daquilo, tá? Então, beleza, então? É... E tanto que você... Vamos supor, você também que não quer criar pássaros de raça Né? Não quer criar pássaros Não vai participar do campeonato Mas você quer ter bons exemplares Sem raça definida Você também tem que comprar pássaros, né? Mesmo que não classifica como canário de raça Mas que tenha aquele padrão, né? Aquele pássaro bonito Imponente, né? Que dentro da sua característica ali, né? Que nós que queremos canário ser raça definida A gente quer unir tamanho, cor e canto num pássaro só, né? E às vezes é um pouquinho complicado Então, saiba escolher as matrizes Pássaros que tenham uma saúde inabalável Saúde boa Pássaro forte Pássaro ativo, tá? Isso aí entra a genética Porque o pássaro sem raça definida Tem genética também Só não é uma genética apurada, tá bom? Agora nós vamos falar dentro desse triângulo aí A alimentação, pessoal A alimentação é muito importante No final do ano você fazer um balanço, né? Daquilo que você usou Olha, eu fiz esse suplemento Deu esse resultado Não deu Faz um balanço Um análise do seu canarim, né? É... Beleza? O que que deu certo O que não deu certo Na alimentação dos seus pássaros O que que eu posso melhorar, né? Buscar sempre aprender, pessoal Com aqueles que tem mais experiência Que cria bastante tempo Quem tá iniciando, tá? Então, genética Alimentação E ambiente, pessoal O ambiente onde vivem os pássaros É muito importante, tá? É... Ainda mais na época de reprodução Analise o seu canarim Vê a qualidade de luz, né? O que que pode ser melhorado É assim, pessoal Que você vai se tornar Um canaricultor melhor Ano após ano E todo mundo vai ver A sua evolução Porque você vai fazer O alto análise, né? Você vai ser o analisador Do seu canarim Então, é momento No final da reprodução De a gente fazer Esse análise aí Tá bom? Beleza? Certinho? Então, pessoal É... Faz o alto análise, né? Eu aqui no meu canarim Um pequeno canarim Que eu tenho Apenas nove casais E agora pro ano que vem Eu vou pra doze casais, né? Pessoal E eu tenho no meu caderno Ali anotado, né? Os casais, né? Como que foi aquele casal Quantos ovos Quantos filhotes me deram? A quantidade de ovos não galado, né? Ah, essa fêmea que não trata do filhote Essa fêmea que tem esse distúrbio, né? Olha, esse canário Eu passei por tantas canárias E ele não enche os ovos, né? Eu vou tá analisando E fazendo, pessoal O quê? Um preparativo pra dois mil e vinte Pra quê? Pra me melhorar, né? E, pessoal Uma coisa que eu digo pra vocês É... Não hesite Em descartar pássaro É... Que não vai Te ajudar no teu plantel Vamos supor Eu sei que nós temos um amor pela ave, né? E há pássaros que muitas vezes Nascem debilitados Se você ama canaril Então você quer cuidar do pássaro? Maravilha! Mas Fora do seu canaril Fora do... Não comprometa o seu plantel Com pássaros Que você vê que tem problema Só porque você ama o bichinho, tá? Então, temos que ser radicais sim Nessas classificações Beleza? Nós temos que ter consciência, tá? E usar somente pássaros saudáveis Tenta fazer Isso chama seleção natural Na natureza, pessoal Os pássaros Quando no bando Tem pássaros doentes, né? Ou até mesmo debilitados Eles são deixados pra trás Por quê, pessoal? Isso chama seleção natural Tenta fazer isso no seu canaril Tá? É... Parar de insistir com pássaro Que tem determinadas anomalias E problemas Tá? Beleza? Ah, esse pássaro Não enche o ovo Não... Coloca ele pra canto Use ele pra canto Beleza? Então faça uma seleção natural Nos seus pássaros, tá? É... De forma É... Que seja Assim Ajudar A colaborar Com o seu plantel Tá bom? A emoção fica pra depois Nós temos que ser Radicais E muitas das vezes Temos que ser Firme com aquilo Que nós queremos Ter um objetivo Aonde você quer chegar Tá bom? Beleza? Então Então, pessoal É... Temos que saber Fazer a seleção Vou contar a historinha Rapidinho pra vocês Lá na empresa que eu trabalho Tem um pardalzinho Que tá direto lá, pessoal E ele Não sei qual o motivo Ele perdeu o patinho Então ficou só aquele toquinho É... Só cumprimentando o assunto aí De seleção natural Na natureza Ele anda sozinho Os outros pardais Andam em bando Ele Anda somente sozinho E eu quero perguntar Por quê? Isso chama seleção natural O bando dele Abandonou ele Devido àquele problema Que ele tem Né? Então, pessoal É... A seleção natural Não quer dizer Que você Vai ser cruel Com o pássaro Não Se você quer cuidar do pássaro Né? Você tem tempo De estar cuidando Mas não use Não comprometa O seu plantel Com pássaros Que nascem com defeitos Com problemas Com deficiência Né? Ou que... Que... É... Que... Que não tenha saúde Né? Pássaros doentes Mirrados Né? Faça uma seleção Aí, beleza? Então? Certinho? E, pessoal E como que a gente faz A seleção Dos nossos pássaros? Ali olhando mesmo Olhando Olhando Olho no olho Mirando ali Focando nos pássaros Comparando com outras Da mesma espécie Com os irmãos ali, né? É... Beleza? E a gente faz aquele comparativo Analisando a plumagem Né? Do pássaro Analisando Isso, pessoal É... É... Pode ser canário De canto De cor Cada um tem um critério De avaliação E quando você escolhe Determinada raça Você tem que Procurar saber Né? Qual é o estandar Estandar daquela raça Ali, né? O que que aquele pássaro Tem que ser Entendeu? Isso pra quem cria Canário de raça Beleza? Procurar Profissionalizar Naquilo que você Você escolheu Tá? No meu caso aqui É... São canários de cor Né? É... Eu penso Eu confesso pra vocês Que futuramente Né? Talvez Eu venha Criar pássaros De raça Tá? É... Definida Né? Eu já tenho aqui Canário Gloster Né? E eu gosto muito Desse espaço São canários lindos Né? Beleza? É... Então, pessoal O que acontece É... Saber escolher Aquilo que você Quer Né? Saber onde você Quer chegar Isso aí é fundamental Fazer análise Do seu canario Onde você errou Onde você não errou Errou, né? E como eu via Falando pra vocês Eu tenho um controle De um caderno Dos filhotes Né? Eu faço a mira De marcação Ali Né? Pra mim tem um controle De onde saiu O que é o filhote Quem foi os pais Qual os casal Que me rendeu mais Canários Que chegou na característica Que eu queria Né? Qual o casal Que deixou a desejar Né? O que eu posso fazer Pra melhorar o ano que vem Tá? E lembrando sempre A todos os canaricultores Que em relação A quantidade de filhotes Isso aí não Não quer dizer Que é culpa Do canaricultor Né? Porque isso aí Pessoal Advenha aí De outras Condições Que depende Da ave Do pássaro Né? Beleza? Então se você Deu uma boa alimentação Cuidou bem Do seu canaril Né? Agora em relação A ter bastante filhote Se a reprodução Foi boa ou não Isso aí Muitas vezes Não depende Do canaricultor Eu confesso Pra vocês Que esse ano Aqui não foi muito bom Tá? Eu tirei poucos filhotes Mas o filhote Que eu tirei Eu gostei muito Chegou onde eu queria Né? Mas pessoal Não foi aquele ano Que eu esperava Tá? Eu confesso Pra vocês Que esse ano Com nove casais Eu tirei menos filhotes Do que o ano Em dois mil e dezessete Com quatro casais Apenas Né? Então É assim mesmo Tá? Então é desse jeito mesmo Tá? Então pessoal Só chamando a reflexão Pra vocês aí Tá? Você fazer uma análise No seu canaril Tá bom? Pessoal Eu quero agradecer A todos vocês Que sempre nos acompanham Aqui pelo canal CF Criadores de Canários No Brasil Você que sempre Deixa o seu comentário Aqui Eu confesso pra vocês Que eu adoro Olhar os comentários De vocês Quando eu faço um vídeo Como esse Eu não vejo a hora De entrar De eu soltar Ali na rede Pra mim Ver a conversa O bate-papo De vocês Procure responder A todos Dentro do possível Tá? Então Não deixe Deixar o seu comentário A sua dica Né? Fala aí Como foi o ano Pra você Conta pra mim Aí no comentário Como foi a reprodução 2019 Pra você Né? O que que você Vai melhorar No seu canaril O que você vai melhorar Em relação A todo o seu plantel Tá bom? Eu vou ficando Por aqui Né? E pessoal Se você gostou Do vídeo Deixe o like Tá? E compartilhe Com seus amigos Nas redes sociais Beleza? Um forte abraço No coração Que Deus abençoe Cada um de vocês Fortemente E um ótimo domingo A todos vocês Tá bom? E até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir Tchau 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 Tchau